Bom, o que acontece agora é o seguinte, o Santo André com menos de 10 minutos, teve um jogador expulso, a torcida viva porque com 1 a menos é escanteio pro Santo André Cobrado na área, sobe a zagatira, a bola tá viva ainda, mas a bola acaba saindo na mão, digo no pé do Novo Horizontino E tudo se reinicia com o Paulino, a torcida segue acreditando, jogo muito tenso, agora a garoa ainda deu uma amenizada porque tava garoando forte O Santo André com 1 a menos, fazendo das tripas coração para encontrar o resultado